Amizade aqui no Solzão, a rodada continuando, começou ontem, no sábado teve dois jogaços ontem, hoje aconteceu um de manhã e mais um agora na preliminar. Estamos aqui com o Ziquinho, representante do time Entre Amigos lá do Cacau. Ziquinho, foi um bom jogo, não foi representando a equipe do Cacau Entre Amigos. Foi um bom jogo, foi difícil, não foi difícil? É, primeiramente, boa tarde a todos, né? É muito gratificante estar aqui no Campeonato do Tom, pela primeira vez, né, a chance que ele deu pra nós. Nós, que é um time que tá começando, apenas tem, valeu dois anos de fundado aí, né? Aí, graças a Deus, foi um bom jogo, foi um jogo difícil. O que que faltou pro time aí? É, foi um jogo, faltou mais um pouco de calma, nosso meio de campo, entendeu? A nossa finalização também foi muito boa, mas foi um jogo bom, foi um jogo bom pra ambas equipes que estavam jogando, né? Peguei uma oportunidade e não fizemos, mas é assim mesmo, vamos pro próximo jogo, vamos batalhar e treinar, focar. O próximo jogo que vai ser muito importante. O Campeonato tá começando, tem muita coisa pra acontecer, né? Com certeza, o Campeonato tá começando, né? Aí a gente tem que focar nos jogos que vêm e no próximo adversário, que é o Bada Segunda, né? Com uma equipe muito qualificada, com todo respeito, meus amigos lá. Aí vamos pra cima, mas jogo é jogo, futebol não tem lógica, né? Vamos pra cima. O Campeonato tá só com o Tão Noziquinho, boa sorte pra vocês, hein? Obrigado, Celso, é nosso, valeu. É TV Web, entre amigos do Cacau aí, que enfrentou o Real Gente no Gine Povo da Laura. O placar foi um a um aqui no Souzão. Daqui a pouco tem mais pra vocês. Fica ligado e vai compartilhando aí.